E a ilusão, só sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrasar E a draconã já tá voltada de furioso Já que é pra fazermos consciente Então fique bem ciente Que o moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só presiu pros seus parentes A dona Maria é crente e foi orar Era um mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu Vou passar visão pros meus E eu Vou passar visão pros meus Espero que o povo pare e pense Controle das drogas Num quarto sem direção Uma leva pra rocha A viagem é muito louca Sempre perigosa E tá transformando em zumbi Vários trocada E leva daquele parceiro que era Tacante, natal e com a mina Sempre avançado no tempo Pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com nós Sabadão quando tinha escola da família Tá risandado no óleo de banho exemplo Virou parasita que o beck enrolou E a brisa vai quando a mente injuriada É que a nota enrolou Ele tava na hora errada Com a banca errada Quando a brisa bateu o convite Foi pegando a menção desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha Família, os amigos Hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão, pós-sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a clacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão, pós-sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a clacolândia tá lotada de curioso Papai, solicito socorro, menstrua Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombra e é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Currículo no artigo 12, tava pegando Mais fácil, abandone ali o pipa Pelo motor da hornete, foi na porta do banco Pelo artigo 570 E eu, vou passar a visão pros meus Use a mente pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão, pós-sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a clacolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto, eu tô da adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as minhas em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começo a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder Não vai parar pra aqui 18 anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo, seu monte, pode pá Vários amigão pra chamar, pra errar Poucos decisão, os filhos vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao mil grau e você aí privada Falando com seus parentes através de caipa Você ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender com a liberdade, se troca por nada Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime